Esse jogo é uma boa pedida. Uma coisa que não é uma boa pedida, entretanto, é enfrentar um Gengar tendo golpes normais e venenosos. Esse, com certeza, não é uma boa pedida. Bom... Pelo menos ele foi com um golpe bem ruim contra mim, isso talvez seja bom. Ele também não tem um golpe interessante, né? O leak não é grande coisa. Só tem um leak mesmo. Por causa desse combo, a gente vai ter a batalha mais caída da história, certo? Porque não tem como ele me matar. Porque eu me curo o que ele me bate, já que o leak é muito ruim. Só que eu também não bato quase nada, e às vezes eu não bato nada mesmo, porque eu estou com Paralyze. Então essa batalha é tecnicamente infinita. Não, não é infinita não. Ali deu um spike na minha cara. Porém, é lenta de uma forma... Que eu não sei o que eu faço aqui. Acho que eu tenho que acelerar o jogo. A gente pode encerrar talvez o novo experimento nesta parte. Estamos com 13 minutos, vou fazer 15. Mas eu acho que eu não progrediria muito mais mesmo. Atravessar essa caverna com um Pokémon que ainda não tem força, nem um golpe super efetivo. Essa caverna, essa floresta. Não seria nada fácil mesmo. Então... Acho que está tudo bem. Vamos dar um Hyper Voice só para ser roleplay, que não vai bater, né? Evidentemente, não acerta. Pokémon fantasma. Fez alguma diferença? Praticamente nenhuma, né? Ele não causou nenhum dano, mas o pós-manteio também não causa, né? Ah, os danozinhos assim. Caramba, deu crítico agora. Uau! Mas é isso então. Enquanto eu, né? Vou lentamente progredindo dessa batalha completamente sem futuro. Ele vai chegar ao ponto que ele vai dar struggle na minha cara, né? E aí... Eu vou ser obrigado, talvez, a ter que tentar acertar meus golpes. Que não acertarão. Mas só para ir prosseguindo na batalha. Ele vai chegar no struggle dele e ele vai se matar aos poucos, porque eu dei o Leftovers. Então, acho que é isso.